Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima, valendo São José. Hoje é dia 16 de maio e nós seguimos aqui na partilha do nosso Santo Evangelho. Hoje é quinta-feira da sétima semana da Páscoa. Iniciemos esta partilha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 17, versículos do 20 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. E para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós vemos aqui, Jesus continuando a oração que ele faz a Deus pela unidade, a oração da unidade. E aqui ele fala de nós, ele fala de mim e de você. Porque logo no comecinho deste evangelho, Jesus diz, Não te rogo somente por eles, eles é os discípulos, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Sou eu, é você. Somos cada um de nós que cremos em Jesus Cristo. Então Jesus já rezou por mim, Patrícia, a costa, antes mesmo de eu nascer. Ele já me via, ele já sabia que um dia eu nasceria, que um dia eu existiria, e que eu ia crer nele através da palavra de Deus. E ele pede a Deus por mim, ele fala, Senhor, olha pela Patrícia, olha por todos os meus queridos irmãozinhos que ainda vão crer em mim. E pode ser que depois de nós ainda venham outras gerações e outras gerações e outras gerações de outras pessoas que ainda vão crer em Jesus através da sua palavra. E Jesus pede por nós, e ele pede o que? Que nós sejamos unidos. Se você é mãe ou pai, você vai entender o que eu vou te falar agora. O que que um pai que tem vários filhos, o que que ele deseja no coração? A união dos seus filhos. Eu tenho dois filhos, e eu quero que esses dois filhos sejam unidos, que eles não briguem, mas que eles se entendam, que um ajude o outro, que um seja amigo do outro, que estejam sempre em harmonia. Assim também, Deus olha lá do céu por nós, todos os seus amados filhos aqui da terra. E qual que é o desejo de Deus? Que todos nós aqui sejamos unidos. Que eu ame os meus irmãos, que os meus irmãos me amem. Que eu busque o bem, que eu seja generosa, que eu seja bondosa, que eu ajude aqueles que precisam, que nós vivamos em harmonia, não em briga. Toda vez que existe um abrigo, um desentendimento, o primeiro coração que é machucado é o coração de Deus. Porque ele não quer que seus filhos estejam desunidos. Então, que nós possamos hoje tomar posse desta oração que Jesus fez por mim e por você, por cada um de nós. Que sejamos unidos, que nós permaneçamos unidos em Cristo. Assim como ele permanece unido ao Pai. Que nós também participemos desta união linda e íntima que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a Santíssima Trindade habite o nosso coração e que nós permaneçamos unidos entre nós. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a você que veio acompanhar conosco a partida deste Evangelho. Peço que você deixe o seu like. Peço que você compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a este vídeo. E peço que você se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe. E peço que você deixe o nosso canal, se você ainda não é inscrito.